A nossa viagem pela Beira Baixa continua, estamos no segundo dia da Festa das Varas do Fumeiro, aqui na Aldeia de Aranhas. Durante o dia de hoje vamos ter a oportunidade de assistir ao tão abordado junto das varas e de conhecer um pouco mais acerca dos costumes e tradições destas redes. Boa tarde, a senhora é aqui da Aldeia das Aranhas. Eu nasci cá, mas não moro cá. Nós temos aqui a poucos momentos do desfile, é um momento de emoção, é um momento muito esperado, como é que é? É giro, é uma coisa engraçada, gosto muito de ver, venho sempre ver e acho que sim, é muito giro. Porque segundo nós conseguimos perceber, isto é aqui a junção de várias tradições aqui da terra, não é? Sim, a Matança do Porco, o Fumeiro, as Janeiras, tudo isso sim tem a ver com a tradição. E já tive a oportunidade de participar no desfile, certo? O ano passado participei. Este ano já não? Não sei, vamos ver. Se calhar, se calhar sim. E a senhora também é daqui, não é? Sim, sim. E é assim um momento muito ansiado, muito aguardado. É. Um dos momentos assim mais esperados do ano. É assim, é uma festa muito gira, até o este momento é único, pronto. Porque isto também é uma forma aqui de promover o enchido, que é aqui um... Exatamente, exatamente. Promovem o enchido e pronto, vão pedir as janeiras, como se fazia em tempos antigos, para fazerem as festas que daí vinham. E qualquer pessoa pode participar no desfile, como é que é? Sim, sim, qualquer pessoa, desde que, pronto, vêm e se tiverem vara para poderem ir, vão. Chega, pega numa vara... É, é, desde que haja, pode ir qualquer pessoa, sim. Ok. Dá-se o desfile e depois acontece o leilão, não é? Sim, sim, sim.